Fala aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar especificamente sobre as células eucariontes animais. Se você não assistiu o vídeo de células eucariontes versus procariontes, eu indico que assista, para que as ideias fiquem mais claras em sua mente. Então, se você quer aprender tudo sobre as células eucariontes animais, continue comigo após a vinheta. Nós vimos que as células eucariontes são mais complexas que as procariontes. E a principal característica para elas se diferenciarem é que as eucariontes possuem membrana nuclear. Ou seja, o material genético é delimitado por uma membrana, possui um núcleo. Enquanto nas procariontes, o material genético fica disperso no citoplasma. Mas as células eucariontes podem ser de dois tipos, eucariontes animais e eucariontes vegetais. Na aula de hoje vamos falar sobre as células eucariontes animais. As células animais apresentam uma estrutura organizada. Elas possuem três partes básicas, a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. A célula animal é envolvida pela membrana plasmática que delimita o seu conteúdo e controla a entrada e a saída de substâncias. Em volta da membrana plasmática, existe o glicocálix, que confere proteção às células animais e também é responsável por fazer o reconhecimento celular. No citoplasma, encontramos diversas organelas, como os ribossomos, lisossomos, centríolos, mitocôndras e várias outras. O núcleo celular contém o material genético. As células animais têm a função de originar tecidos e órgãos que apresentam funcionalidades características. Cada organela presente na célula desempenha uma função específica. Então, gente, nessa aula nós falamos sobre as células eucariontes animais de uma forma bem geral e ampla. Para ficar sabendo tudo sobre esse assunto, é preciso acompanhar as próximas aulas que serão postadas aqui no canal. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com todos os seus amigos e também nos acompanhar em nossas redes sociais. Beijão, galera! Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri